Novo caminho para andar Novo sonho para sonhar O deserto não é o meu lugar Nova vida ele prometeu A todo aquele que nele crê O mar à nossa frente se abrirá Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar no chuveiro Eu vou dançar no chuveiro Eu vou dançar no chuveiro Novo caminho para andar Novo sonho para sonhar O deserto não é o meu lugar O deserto não é o meu lugar Novo vida ele prometeu A todo aquele que nele crê O mar à nossa frente se abrirá Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar naquela terra 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 Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, 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 dança Criar nova criatura, tão bravo, Senhor Nova criatura, eu sou o velho homem Já morreu, vou dançar naquela terra Que ele prometeu, eu vou, eu vou Nova criatura, eu sou o velho homem Já morreu, vou dançar naquela terra Que ele prometeu, eu vou, eu vou Eu vou dançar neste ver 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 Eu vou dançar neste ver